e como ler qr-code no iphone 6 galera vocês vão ter que vir em ajustes aqui ó e vai vir no aplicativo câmera aqui fica aqui embaixo no azul quando você entra no iphone vai cair nessa tela galera você vai vir aqui embaixo em câmera e tem que estar com essa opção ativada ó escanear qr-code beleza aí galera vocês abrem a câmera e a própria câmera do iphone vai estar escaneando o qr-code galera vocês apontar para o qr-code ó por exemplo esse daqui ó do whatsapp web ó ele tá escaneando tá vendo a própria câmera do iphone ele já escaneia para o qr-code com aquela função de escanear ativada beleza então é isso espero que tenha gostado do vídeo aí deixa o like aí no vídeo galera se inscreva no canal e é isso tamo junto valeu muito obrigado a todos galera e e aí e aí e aí